Especial Uragá, nesta sexta-feira 1 de setembro, o jornalista Escrivão José Entrevista, o político e ex-deputado Mako Tancondo, numa grande entrevista que veio analisar o Estado Real de Angola, após governação de José Eduardo dos Santos. Especial Uragá, em direto, desde 16h às 17h30, no Facebook e Youtube, TV Uragá, o compromisso com a verdade e o rigor.